Eu quero falar que é a minha meta, porque eu sinto muito a vontade. Eu amo muito, eu desejo toda a felicidade do mundo para ela, para ele também, que é o mais um método na minha vida que eu consegui agora. Tudo de bom eu desejo para ele e é muita felicidade que eu desejo para ela também, porque ela é o orgulho da família, só isso mesmo. Eu quero falar que é a minha meta, porque ela é o orgulho da família. Eu quero falar que é a minha meta, porque ela é o orgulho da família. Eu quero falar que é a minha meta, porque ela é o orgulho da família. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL